Olá, começa agora mais uma edição do Giro de Notícias. Olha só essa informação. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o governo valia criar um protocolo sanitário nacional para liberar os eventos. O ministro se reuniu nesta semana com o presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a Abrap, e outros membros da associação. Em sua rede social, a Abrap diz que há uma expectativa dos milhares de trabalhadores mais afetados com a pandemia, que diante do avanço da vacinação e da estabilidade no número de novos casos da Covid-19, e eles disseram que deram o primeiro passo para programar o retorno das atividades, seguindo todos os protocolos de saúde e segurança. Você que tem conta no LinkedIn, fica de olho nessa notícia. O LinkedIn está sendo alvo de nova denúncia de vazamentos de dados dos seus usuários. Informações de 700 milhões de membros da rede social de negócios foram roubadas por hackers e estão à venda em um fórum da internet. A notícia foi divulgada pelo Restory Privacy. A rede social afirmou se tratar dos mesmos dados vazados em incidente anterior. Depois de analisar a amostra, especialistas do site afirmaram que o vazamento contém informações como nome completo, e-mail, números de telefone, endereço, registros de geolocalização e currículo profissional. O Ministério Público de Goiás, por intermédio da 15ª Promotoria de Justiça de Goiânia, requer execução provisória de sentença que determina a desocupação diária em frente ao Parque Vaca Brava. O terreno, que tem aproximadamente 5,5 mil metros quadrados, fica entre as avenidas T5, T3 e Rua T56, no setor Bueno, e será anexado ao Parque Vaca Brava. A promotoria recebeu um abaixo assinado dos moradores da região e frequentadores do parque, que cobra o cumprimento da decisão. Agora vamos falar de política. O empresário e policial Luiz Paulo Dominguete reafirmou que recebeu oferta de propina por vacinas da AstraZeneca, de um representante do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro. Ele disse também que o pedido de propina seria de um dólar e que a primeira proposta de vacina era de 3,50 dólares, a menor do mercado. Segundo Dominguete, a Davat, empresa americana do ramo da saúde, procurou o governo para vender 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Já a farmacêutica afirma que não tem intermediários e negocia apenas com governos. E hoje, 1º de julho, a cantora Marisa Monte, famosa pelo seu sucesso, e carreira solo admirável. Uma das grandes vozes da música popular brasileira, multi-instrumentalista e dona de quatro prêmios Grammy Latinos. Faz aniversário. Durante a sua carreira, ela liderou as paradas de sucesso anos das rádios com vários de seus hits e álbuns, como Ainda Bem, Diariamente e Amor, I Love You. E para homenagear essa grande cantora, vamos encerrar o Giro de Notícias com Marisa Monte. Ainda bem que agora encontrei você, eu realmente não sei o que eu fiz para merecer você. Porque ninguém dava nada por mim, quem dava eu cantar afim, até desacreditei de mim. O meu coração já estava oportunado com a solidão, quem diria até o meu lado? Você iria ficar, você veio pra ficar. Você que me faz feliz, você que me faz cantar, sim, o meu coração.